Então, amigo, mas ó, vamos lá. Sabendo que Perth é uma cidade de dois milhões de habitantes, a gente tem uma... Cara, a gente tem um privilégio muito grande de tempo, né? Porque, cara, você trafega de uma cidade para outra, você dirige carro, você... Você acha que... Enfim, a gente não passa por isso, mas, assim, cidades muito mais lotadas, por exemplo, Sidney, pelo menos fala que não é possível atravessar a cidade na ponte, que senão você fica ali pelo menos uma hora ali naquela ponte. Mas você acha que daqui a pouco o tempo vai ser uma coisa que a gente vai ter que planejar muito tempo mais? A gente vai ser... Sempre vai ser um percalço para a gente? Bom, só voltando aqui, né? Porque a gente estava falando no começo sobre os perrengues. Sim. Pra quem não sabe, a gente teve um pequeno break agora. Um pequeno... Um pequeno situação. Um pequeno perrengue só para manter a bola rolando. É. Cara, eu acho que ser humano vai ser sempre o ser humano. O que eu digo por isso? Eu... Todo dia eu vejo alguma coisa sobre inteligência artificial. Veja, eu tenho até um aplicativo de inteligência artificial que você tem seu calendário, se você perde ele identifica que você não compareceu naquele compromisso, ele já reagenda para um outro horário vazio que você tem no seu calendário automaticamente e depois só te informa quando que é o seu novo reunião ou o que quer que seja que você tenha, que você perdeu. Então assim, tecnologia cada vez mais possibilitando o gerenciamento do tempo de uma forma fácil. Só que foi o que eu falei no começo do podcast, no meio do podcast, eu não lembro. A gente sempre vai querer fazer alguma coisa a mais. Então a tecnologia pode melhorar o quanto for a nossa qualidade de tempo, a nossa gestão de tempo, mas a gente como ser humano, na hora que vê que tudo isso daqui está arrumado, a gente vai querer colocar alguma coisa a mais para continuar enchendo a nossa vida, dar o nosso burnout, que é isso que a gente gosta de sofrer. A gente gosta de sofrer, a gente é noveleiro, entendeu? A gente tem que se lascar e no final dá certo. Se não tiver uma carminha para fazer isso. Tá louca! E deixa eu te falar, você acha, por exemplo, que para quem está querendo começar nessa parte de planejamento, está se procrastinando toda hora, está se sabotando toda hora, pequenos começos é muito melhor do que um grande passo? Digo assim, por exemplo, quero mudar tal coisa em mim, quero começar uma dieta, vou cortar tudo. Cortei todo açúcar, coloquei, cortei farinha, cortei isso, cortei isso aqui, cortei isso aqui, e às vezes no fim, você podia ter começado só assim, ó, à noite eu não como coisa gordurosa. Essencial. Duas semanas, consegui bater essa meta. Então, agora, daqui duas semanas, agora à noite eu não vou comer carboidrato pesado, vou comer só vegetais e uma proteína. Pum, batemos a meta. Sabe assim, fazendo... Você acha que é melhor fazer para qualquer tipo de planejamento das pessoas, pode ser financeiro, pode ser, sei lá, de dieta, começar com passos pequenos, planejamentos alcançáveis, do que dar um chutão já de cara? Se a gente vê isso muito em dieta, o cara chega e fala assim, cortei tudo. Cito, dona Beyoncé, né, que quando ela estava fazendo Coachella, ela cortou tudo, ela não viveu durante seis meses, né, que ela comeu tudo durante seis meses, um ano por causa dos gêmeos dela, e depois ela cortou tudo. Cara, ela estava vivendo na água e sabão, literalmente isso, e aí lá, entrou no corpo, literalmente, de coisas que ela tinha quando ela estava ainda nos vinte e pouco. Perfeito. Só que você acha que isso é uma coisa saudável? Tipo, uma pessoa muito radical? Cara, eu acho que sim, se você tiver o dinheiro da Beyoncé, o tempo da Beyoncé, porque ela pode ter feito isso, mas com certeza ela tinha um time ali atrás dela, toda hora, falando olha, a hora que ela queria sair da linha, que ela queria ir lá pegar o chocolate dela, o nutricionista dela virando, ou o chefe dela falando, não, não vou te dar comida, porque você vai comer nesse horário. Cinco minutos depois, não, você não vai comer de novo, porque... Então assim, se você tem alguém pra fazer isso com você, com certeza, toma o passo grande que for. E ela também tinha que mostrar pra todo mundo que ela ia se recuperar do corpo dela. Agora, pessoas como eu, você, até... Cara, qualquer pessoa que não seja a Beyoncé, é começar aos poucos. É você tomar um passinho, é o Terry Crills, o pai do Chris. Isso aí. Ele ficou super conhecido, o cara é muito grande. Não, ele é um monstro. Ele é um monstro. Gostoso, por senão. E ele nunca foi, assim, viciado em academia, ele odiava ir pra academia. O que que ele fazia? Como que ele começou o processo pra ter esse corpo dele? Ele ia pra academia, ele pegava o carro dele, dirigia até a academia. Aí ele voltava pra casa. Depois de um tempo fazendo isso, dirigindo até a academia, pra ele pegar esse senso de tá indo, essa rotina de ir e voltar da academia, ele começou a entrar na academia. Ele entrava na academia, ele lia uma revista, conversava com alguém, não malhava. Fez isso por um bom tempo. Então, o que que ele foi fazendo aí? Ele poderia simplesmente ir lá, assina um personal trainer, já pega um nutricionista, começa a malhar duas, três, quatro, cinco vezes na semana pra chegar naquele corpo. Provavelmente depois de dois, três meses, ou até antes, ele já teria desistido. Então, o que ele fez? Passinhos pequenos. Primeiro passo. Acostuma só a ir lá perto. Depois, começa a entrar. Depois, faz... Cara, se você quer começar a ir pra academia, vai e faz só o exercício que você gosta. Vai lá, tem aquele da máquina que você acha legal? Faz aquilo, volta pra casa. No dia seguinte, vai, faz de novo. Não quer ir no dia seguinte? Vai três vezes e vai fazendo aos pouquinhos. É assim que você vai conseguir atingir. Quando a gente nem precisa ir tão longe. Você precisa lavar a louça. Você precisa arrumar seu quarto. E você precisa, sei lá, responder seus e-mails. Dessas três coisas, você já vai terminar indo assistir um filme, um Netflix. Ou jogar um joguinho, ver seu Instagram. Porque você vai ter um burnout aí mental. E não vai conseguir fazer nada. Eu percebi até mesmo, tirando como exemplo. Eu, antes, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Assim, TV ligada. Fazendo uma céssima. Falando no celular. Hoje, já não tô conseguindo segurar esse rolê. Eu tenho que focar. Então, é assim. Qual é o foco? Então, tá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer edição, tá? Então, eu tenho que ter um conteúdo. Se eu quero ver alguma coisa na TV. Eu tenho que ter um conteúdo que é voltado pra essa coisa que eu vou estudar. Eu não posso ter uma série que vai me distrair olhando ali. Senão, eu não vou perder algum momento daqui. Mas, se eu tiver um conteúdo lá. Que, por exemplo, ele tava me ensinando alguma coisa. Que é... Eu tenho que... Sobre a edição. Eu consigo olhar lá e fazer aqui. É muito louco isso. Meu cérebro tá muito assim hoje. E eu não consigo. Se eu tiver, por exemplo, quando eu tava estudando na área da saúde. Eu tava fazendo a SESMA. E se eu tivesse lendo, vendo alguma coisa ali. Fazendo várias pesquisas. Beleza. Ao mesmo tempo. Mas, eu com temas diferenciados. Não vai de... Nossa, cagava. Tipo, meu. Não conseguia. E eu acho que é isso. Bem por isso mesmo. O cérebro, ele vai meio que administrando, né? A coisa. Manda uma rotina. Tipo, ah, não. Isso aqui se absorve. Isso aqui se elimina. É muito louco esse rolê. É, não tem como. Porque o que acontece, a gente cria conexões no cérebro quando a gente tá fazendo alguma coisa. E quando a gente muda essa ideia de que você ser... Você fazer o multitask, né? Que eles falam em inglês. Você... Multitarefas. Que é uma coisa boa. Na verdade, cada momento que você troca de uma ação pra outra é totalmente um outro tipo de conexão neuronal que já tá começando ali, você tem que... É que nem se você tá jogando um jogo, você precisa trocar de jogo. Você não vai simplesmente pegar ali, colocar outra fita e o jogo começa. Não, você precisa tirar, aí você reseta, ligar de novo. É uma coisa com o cérebro. Você não tem como você fazer isso aqui, aquilo ali e continuar no mesmo flow. Não tem como. Não dá, né? Não vai rolar, né, gente? Então não vai rolar, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. E como é que você vê o pessoal da self-sabotage, né? Tipo, até quando é uma self-sabotage sadia, que é aquela galera que tá procrastinando, e até quando que a gente tem que procurar ajuda? Bom, a partir do momento que você começa a diminuir um pouco da sua carga, por exemplo, isso que a gente tava falando agora, de você fazer muitas coisas, começa... Se você sente que você realmente não consegue atingir, que você tá fazendo muito, realmente tá fazendo muito, começa a diminuir a quantidade. Não precisa diminuir o número de atividades, mas a quantidade. Se você ver que não tá dando certo, aí você diminui o número de atividades, tanto quanto a quantidade. Então faz uma coisa, e aquela uma coisa que você escolher, faz ao pouquinho. Se mesmo assim, um pouquinho de uma coisa, você não consegue fazer, aí é porque é um sinal que você realmente já atingiu o seu burnout, e aí você precisa procurar uma ajuda profissional. Porque você sozinho já fez o que você era capaz. Você já desceu pro mínimo. Sim. Se aquilo ali você não tá conseguindo atingir, não tá conseguindo superar, é porque não depende mais só de você. Aí você procura alguém que realmente vai saber abrir a porta que você precisa abrir. Babado. Pulamos aqui pelo bate-bola. É já, vamos lá. Uma meta pra cinco anos, Luiz. Cara, uma meta pra cinco anos, eu quero estar viajando o mundo. Olha. Enquanto fazendo conteúdo e, ao mesmo tempo, também palestrando em diferentes partes do mundo. Cala, hein? Nossa, que bapho, hein? Gente, escreve aí, hein? Eu tô fazendo um save the date agora, daqui cinco anos. Sonhos a realizar? Sonhos a realizar. Ser pai. Ser pai, sim. Acho que... Um, três, sete, trinta, quantos? Nossa, trinta. Trinta. Coelho, né? Botando um a cada dia. Eu acho, pô, eu sou... Eu tenho um irmão, né? Eu acho que dois... Acho que um é pouco. Dois é pouco. Três é demais. Dois é o número ali, legal. Que aí um mantém companhia pro outro. Sim. E cresce junto. Cresce junto. Legal. A gente começou com um quadro aqui. Porque como é o PodB? Aliás, vou falar. Gente, finalmente acabamos com o rolê do logo. Eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo agora. Olha lá. É isso aí. Agora o PodB tá enorme. Para vocês entenderem. Não vou pender nada na parede. Entendeu? Então o estúdio tá cada dia melhor. Tá ficando cada dia mais bonitinho. Então vamos lá, gente. Por favor. Vamos compartilhar. Vamos dar like. Vamos fazer tudo. Nós temos um quadro novo do PodB. Que chama Momento O. É aquele momento que você vai dar aquela lacração. Que você vai falar. Cara, eu acho que isso, 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 isso aqui. Pode ser no mundo. Pode ser pessoal. Pode ser entre pessoas. O que você acha que é um momento O ultimamente? O O, você sabe o que é o O, né? Na linguagem das bi. O que é o O? O O é tipo uma coisa zoada, né? Tipo, uma coisa meio que não... Tipo, é o O isso. Ah, isso é uma coisa... Ah, eu lembro da minha mãe falando isso. Minha mãe falava. Eu sou bicha velha, gente. Eu tenho quase 38 anos já. Então certos termos que eu falo hoje, as bichas novas falam. Nossa, que velha. Mas enfim. O que você acha hoje que é um momento O que precisa ser melhorado? O momento O que precisa ser melhorado? Cara, eu acho que hoje em dia, principalmente por falar dessa parte de hábitos, a paciência. Paciência. A constância, a consistência é você escolher algo pra fazer, não desistir depois que passa um mês e você não ficou milionário ou você não atingiu o seu corpo ideal ou você não conseguiu crescer 10 centímetros, enfim, não conseguiu correr uma maratona. É você ter a consciência que você precisa e aos pouquinhos, que nem você usou o termo aqui, você ir costurando pra você construir aquela forma toda final e não parar. Vai indo. Colocar na cabeça o que você quer fazer e que você vai atingir pra que não seja uma questão de, tipo, se você realmente vai atingir, mas quando. E até chegar a esse quando, vai fazendo. Não para. Não desiste. Não fala que a vida tá difícil, que você fez a escolha errada depois de ter tentado só algumas vezes. É. Então acho que isso cada vez mais eu vejo hoje acontecendo, galera com aquele imediatismo. Então, pô, coloca o pé no chão e mantém sua paciência ali, acredita e continua trabalhando até alcançar o que você quer. É isso aí. Gente, eu vou pedindo aqui, a gente vai encerrando. Luiz, eu agradeço muito o seu tempo, eu sei que você tá correndo pra caramba, todo mundo tá correndo, mas eu agradeço muito você ter vindo. Foi muito rico. Eu vou ler sim, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês também irão ler, tá? Vou colocar o QR Code na tela, tá? Por favor. O Luiz vai me passar depois aonde que tá o livro de distribuição. Gente, vale muito a pena ler, né? Uma, porque eu falei pra vocês sobre, a gente começou bastante sobre vocabulários de fácil acesso. Então tem, não é um livro longo, tá? Vocês falaram, ah, lista de Schindler, 360 milhões de... Não tem. E o legal aqui, ó, gente, pelo amor de Deus, 140 páginas. Em três dias, né, gente? Uma vergonha. Ou até mesmo antes, né? Porque ler pra Instagram e tudo mais, a gente lê, né? Agora, por que não ler um livro? E outra, dar um suporte também pras pessoas, né? Realizando sonhos, motivando a não desistir. É sobre isso, sabe? É um ajudando o outro. E, Luiz, muito obrigado novamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Desculpa aí alguns percalços, né? Mas é isso, a gente é real, é assim mesmo, Luiz. Real, real. Real. Eu que agradeço o bate-papo, agradeço bem aqui a canequinha do PodB. Toda estilosa, bonitona. Você viu, logo mais estaremos vendendo essa caneca, gente, pra vocês, né? Estamos aí. Vou comprar algumas também pra já manter ali na... É, assinada! Assinada, né? Ai, que horror! Vai lá na frente, vai ser difícil chegar aqui. Ai, gente, você é amiga da Madonna daqui a pouco? E da Britney? Você, se ainda não assinou, já assina aí o PodB. É, gente, já vamos se inscrever no canal. Exatamente, que tem bastante conteúdo rico aqui. Muito mais pra vir aí. Opa, é nóis, hein? Gente, um beijo. Até mais. Fala, galera.